A Mulher Rei, filme protagonizado pela Viola Davis, que estreia nos cinemas no dia 22 de setembro. O filme traz um recorte impactante de lendárias guerreiras africanas que faziam parte do reino de Dalmé, que hoje é o atual Benin. Assim a gente vai sendo apresentado a algumas personagens, né? Uma delas é a Nanisca, interpretada pela Viola Davis, uma general super temida, corajosa, que tem alguns traumas no seu passado. E uma parte desses traumas do seu passado vai acabar voltando para o seu presente. Paralelo, vamos conhecendo também a Naui, uma jovem destemida que foi abandonada pelo seu pai adotivo. Essas duas fortes mulheres e as outras guerreiras deste poderoso exército vão precisar enfrentar mais um inimigo contra o reino de Dalmé. Eu já assisti ao filme, adorei, eu adoro filmes com temáticas baseadas em fatos reais, históricos. Aprendi algumas coisas até que eu não sabia, né? Foi muito bacana essa experiência de ter assistido esse filme. Espero que vocês também curtam, não deixem de conferir dia 22 de setembro nos cinemas.